Palmito com bacon preparado na Parija, ali na brasa, é isso mesmo, é o que a gente vai fazer hoje. Eu sou o Antônio Martini e esse é o canal Parija Rock, vamos dale! O Fogo Une! É isso aí cara, tamo de novo aqui no Parija Rock com mais uma receita facílima de fazer e muito gostosa de comer. Sabe que só tem coisa boa né? Hoje a gente vai fazer então palmito com bacon preparado lá na Parija, na brasa, é isso aí mesmo. Palitinho de palmito com bacon, que é coisa mais simples do que essa. Pois tu já fez, já tinha visto, hoje tu vai ver aqui, olha só. Palmito em conserva, vou pegar ele aqui ó, cortar ao meio. Agora bacon fatiado, vamos enrolar aqui o bacon ao redor do palmito, já venho aqui com o palito e já temos aqui o primeiro integrante, vamos para mais um. Será que fica bom isso aqui? Eu tenho certeza. Só tem coisa boa né meu? Como que não iria ficar bom? Tá aí o nosso espetinho, pronto para ser levado para a brasa. Vamos preparar outro. Meu amigo, aproveita que eu estou espetando isso aqui e curte o vídeo cara, faz essa preza aí, ajuda o canal. E outra coisa, se tu é novo por aqui, te inscreve aí no canal. Aqui só tem coisa boa, tu vai gostar, tenho certeza. Vamos levar para a brasa, aqui ó. Vamos tirar da churrasqueira meu, tá pronto? Chega aí. Que tal? Tchê, não tem como dar errado. Palmito e bacon, ainda mais com o sabor da brasa. É isso aí meu, por aqui nós seguimos, desvendando os segredos do fogo. Até a próxima. E a dica de música meu amigo, uma banda brasileira que faz um som old school, instrumental. Som de qualidade. É gasolines, de gasolines. E tu vai ficar aí com o Bitnik Road. Vai no link aí e vê o som dos caras. É gasolines. É gasolines. É gasolines. É gasolines. É gasolines.